Rua e o velozo Nunca me esqueci de ti Bato a porta devagar Olha, eu sou mais uma vez Como tão bonita esta vida É o cais, flor do cais Águas mansas, Andes Frágil com as asas de uma vida É o riso, é a lágrima A expressão controlada Não podia ser de outra maneira É a sorte, é a sina Uma mão cheia de nada E o mundo a cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Nunca me esqueci de ti Tudo muda, tudo parte Tudo tem o seu avesso Frágil a memória de paixão É a lua, fim de tarde É a brisa onde adormeço Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Nun, nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Nun, 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 nunca me esqueci de ti